Desde o ano passado eu apresentei um projeto melhor do que esse aqui, de modéstia à parte. Eu estudei profundamente esse assunto. O que você vê de diferença? Conceitualmente mesmo, eu regulamenta, eu li que vocês estavam apresentando esse... Eu vou ler, esse aqui é pra mim? Isso, claro, claro. A única coisa que eu sugiro, sugir, sugestar, eu não sei como é que está o ambiente dos líderes. Você vai estar na reunião agora com o Rodrigo Maio, vai. Ele me chama, ele me vê como adversário. Ah, mas não é todos os líderes partidários? Há 35 dias que ele não me chama pra nenhum, porque eu vou concorrer com ele à presidência. Ah, nos bastidores da política. Nos bastidores, mas não é problema, não. Eu acho que qualquer tema difícil que eu faço, o Congresso tem que enfrentar. Exatamente. Com a Previdência, tem coisa mais difícil? Não tem. Eu escolhi alguma coisa tão difícil quanto essa reforma da Previdência, mas vai ter que ser enfrentada. A questão da regulamentação do Uber, do táxi, eu vou dar o que eu penso. Não adianta tapar só com a peneira. O sistema de táxi tem que existir e sobreviver. O sistema Uber tem que ser regulamentado, fiscalizado... Historiado. Historiado. Regra. Regra. Regra de... Sociedade vive em regras e normas. Exatamente. Mas não adianta, não adianta, é porque você tá filmando e não me pediu autorização. Não, não. É só pra você entender. Que a próxima vez você fala assim, eu vou filmar o senhor. Exato. Né? É. Eu tô gravando. É um problema. Tô gravando. Pode gravar. Pode gravar. Gravar só o autorismo. Então tá autorizado o Rogério Roussa, acabou de autorizar pra gravar. É porque às vezes você edita, não você. Isso. Então assim, é o que eu penso, é só pegar o meu projeto de lei. Por que que o motorista de Uber tem que pagar imposto da municipalidade? Tem que ser vistoriado pela municipalidade. Tem que ser, tem que valer regras de condução de trânsito. Tem que ser regulamentado pelo Código Brasileiro de Trânsito. Tem que ter regulamentação. Por exemplo, ah, mas paga imposto. Paga imposto aonde? Se ele tá usando a via, a via pública, ele tá, ele tá, ele tá consumindo, ele tá consumindo o viário. Exatamente. E se o sistema de transporte, no meu projeto eu faço um conceito de transporte individual privado, entendeu? Dentro do sistema. Mas eu não tô dizendo que o meu projeto era melhor ou pior. Tô dizendo que a gente não pode tapar o soco a peneira e temos que enfrentar esse tema. E eu tô disposto a enfrentar. Obrigado pela sua coragem, deputado. Nunca, jamais faria diferente, né? E você acha que na reunião de líderes... E ao mesmo tempo, é o grande desafio que nós temos, vários deles. Na reunião do Uber, eu acho que nós podemos, no Brasil, dar um grande exemplo. Não, né? Existe, vai acontecer, mas a gente vai criar regras de boa convivência e de competitividade, no mínimo igual. Sim. Muitos deputados confundem, e quando a gente fala que o Uber não paga impostos, eles ficam, mas vocês pagam? Eles comparam... É, é, é... Não é... É... Só que o problema é que eles confundem, eles comparam nós, taxistas autônomos, com uma empresa, CNPJ, que é um outro conselho. Deixa eu falar. Gente, deixa eu falar pra vocês. Meu sentimento, não de informação, mas de percepção. Meu sentimento é que ainda existe muita, muita controvérsia dentro da casa. Quando você põe uma matéria controversa, você tá achando que, eventualmente, pode avançar numa proposta e ela, eventualmente, pode até ser derrotada em plenário, por exemplo. Então, a gente tem que ter cautela. Eu vou... Deixa eu chegar. Tá, tá bom. Vocês podem... A mobilidade daqui de Brasília não é igual... Não é igual São Paulo e nem Rio de Janeiro, com a preocupação com relação à mobilidade urbana. Aí o município, ele tem, é contemplado... Sim, mas na verdade, meu projeto, ele ficou um pouco prejudicado porque eles já avançam muito, né? Então, quando um tema aprovado avança muito, a gente... Deputado, deputado, será que você não consegue ir lá na reunião de... Como você é um líder, você não consegue falar com o Rodrigo Maia? Mas você é um líder, como líder, você pode ir lá, pô, a chama. Você não consegue ir pro Maia colocar lá e... É, não, é, porque eu não sei se ele foi apensado. Qual que é o número do cara? De cabeça. Mas eu vou pesquisar. Eu fiz isso porque eu fui governador de Brasília e o DF é município e estado ao mesmo tempo. Nós temos um sistema de taxa muito importante aqui também e é uma região relativamente menor do ponto de vista geográfico, tá certo? Ao mesmo tempo, você tem uma renda per capita também grande, a maior do Brasil, e você tem tendências de aplicativos digitais também muito usual, que não tem como tapar só com mais elas. Porque a tecnologia veio. A tecnologia veio. Eu já uso ela há mais de oito anos. Eu uso, aqui no meu gabinete, eu uso aquele Easy Taxi. Isso. Antes da Easy Taxi. Muito anos. Você pode ver lá. Antes da Easy Taxi, a plataforma nossa já era digital. É, mas eu acho assim, e a gente está vivendo num momento no Brasil, ver se vocês concordam comigo, não com relação a Uber ou Taxi, mas a tudo. Então, intolerância, insegurança, fragilidade, incompetência, inconstitucionalidade, um monte de índice, né? Então, assim, isso a gente precisa... Não é pra filmar. Não é pra filmar. Não é pra filmar. Não é pra filmar. O seu projeto, a questão do município, está sendo contemplado de cada município ter essa decisão pelo seguinte... Eu acho que o municipalismo, eu acho que sim.